Oi, tudo bom? Eu sou o... Bom, galera, em alguns dias atrás a gente organizou um amigo secreto dos youtubers, né? E bom, eu dei três dicas de quem eu tinha achado naquele vídeo. Então se você não viu aquele vídeo, vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, as dicas que eu dei foi... Mano, acho que dá pra saber quem quer mais ou menos, dá pra ficar em dúvida. Porque geralmente amigo secreto você fala pra pessoa errar, entendeu? Você fala pra pessoa errar. E bom, hoje chegou o meu presente de amigo secreto. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, o que eu ganhei da pessoa. E vamos ver se eu vou gostar. Bom, éerto, porque a minha mãe, ela abriu achando que era pra ela. Mas beleza, vamos abrir então, vamos abrir. Não, vamos ver o que é. Ela deixou aqui, ela falou, ah, eu já abri. Bom, acho que o Chloe abasou. Bom, quem me tirou foi o Orion, galera. Foi o Orion. Então se você não viu o vídeo dele falando o que ele... As dicas que era eu, vai estar aqui embaixo também, beleza? Vamos lá ver o que que é. Ó, o boneco. Legal, velho. Olha, é cheio de caveirona. Olha, olha que louco. Olha que doido. Olha que doido. Olha, é cheio de caveirona e tal. Vamos provar ele, vamos provar ele. Não apertaram. Não apertaram aqui assim. Não, ficou não, ficou de boa. Ficou suave. Ficou suave. Caraca, gostei, mano. E tem mais um boneco. Ele me deu dois bonés. Caraca, velho. Obrigadão, olha, mano. Tamo junto, irmão. Valeu, curti pra caramba. Boné, mano. Tava precisando de moeda. Tava só usando esse ultimamente. Mas esse daqui é massa, hein, mano. Cheio de caveira e tal. Skate or die. Ó, que bonitão, mano. Coisa bonita. Tô bacana, mano. Gostei, 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 gostei. Vamos ver o outro aqui. Nossa, velho. Que louco esse boneco. Que louco esse boneco. Nossa, é de rendinha de coisa atrás, mano. Olha, que louco, mano. Esse daqui é mais massa, hein. Esse daqui é mais massa, hein. Olha. Curtinho, mano. Olha. Esse daqui fica legal na cabeça, hein. Ele não é aquele boneco que, tipo... Como eu vou dizer, incomoda, tá ligado? Olha, gostei dele, mano. Olha. Viu do pratona aqui, ó. Massa, hein. Curti. Curti mesmo, mano. Caraca, que louco, mano. Que louco. Vou até usar ele. Vou até usar ele. Vou até usar ele. Vou até usar. Charmão, né. Bom, esse daí foi o que eu ganhei. Então, meu, quando o meu presente chegar pra pessoa que eu tirei, vocês vão ver no canal dela. Então, mano, fiquem ligados aí no canal de todo mundo, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Se você curtiu, você já sabe, você deixa muito like aí embaixo. Compartilha esse vídeo. Manda com seus amigos, sabe? Quem viu o vídeo da Liga Secreta, manda lá, ó, chegou o presente dele. Ah, chegou o presente. Ah, chegou o presente. Beleza? E, mano, é isso aí, galerinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa muito like aí embaixo. Compartilha o vídeo e me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, tem porra? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.